Está começando Quarto Mundo, um programa feito por jovens. E no episódio de hoje vamos conferir uma discussão sobre identidade de gênero, conhecer um pouco mais sobre as origens do Quarto Mundo e assistir a uma ficção sobre os desafios e descobertas da juventude. E ainda por cima, fechando o programa, teremos dicas e orientações de nosso guia espiritual. Thales, solta a vinheta! Legenda Adriana Zanotto O Quarto Mundo veio, na verdade, de duas mentes inquietas. Eu e o Paulo Lima, que é da Viração, estávamos fazendo aula de mestrado e a gente sempre batia papo. E numa dessas a gente resolveu, poxa, a gente podia fazer alguma coisa para que o jovem tivesse mais acesso à TV, mas não sendo entrevistado ou estereotipado como aquele, sei lá, o jovem problemático, o jovem preguiçoso, o jovem que não gosta de estudar. Aqui, em geral, é como ele aparecia na mídia, né? A gente queria que o jovem tivesse espaço para falar, para mostrar quem ele era, para trazer os assuntos que interessavam para ele. Desde a primeira reunião, pipocavam ideias e a gente queria que os jovens concebessem o projeto desde o começo. A gente disponibilizava os meios, então a gente teria o canal de televisão para exibir o conteúdo que eles quisessem fazer, a estrutura de uma televisão para eles fazerem esse tipo de conteúdo. Nós, enquanto pessoas que poderiam capacitá-los, né? Dar oficinas, pessoas que a gente poderia procurar para dar essas oficinas. E eles precisavam vir com as ideias e com a vontade, dizendo o que eles queriam. Fala, galera! Está começando o Quarto Mundo, um programa de entrevistas feita por jovens e que respeita todas as diferenças. O assunto de hoje é grafite. Se você gosta da arte que enfeita as cidades, vai conhecer dois artistas de mão cheia. Desde o começo que ele surgiu, a gente fez as primeiras reuniões do Quarto Mundo, já com a galera da primeira turma do Quarto Mundo, perguntando para eles, o que vocês querem? O que vocês acham que a TV não mostra dos jovens e vocês querem mostrar? E nessa primeira formatação de programa, eles quiserem um programa de estúdio em que eles pudessem trazer as pessoas que eles achavam importantes para eles para darem entrevista, pessoas que fossem referências para eles ou que eles tivessem curiosidade e quisessem conversar. Como vocês veem o cenário hip-hop no Brasil hoje? Tem um monte de gente seguindo a mesma linha, né? E sempre foi assim. A galera se espelha em quem está aparecendo mais. Então a galera está muito desinformada sobre o que é músico, o que é rap. A gente teve, por exemplo, turmas que eram extremamente misturadas, pessoas de realidades que nunca tinham se encontrado e que acho que amadureceram pessoalmente justamente por causa dessa convivência e dessa troca. Que para mim também foi lindo, assim, ver depois esses grupos se redistribuindo, essas pessoas criando novas amizades, novos laços e novas formas de ver a vida. Qualquer coisa que eu veja que plantou uma sementinha dentro dessas pessoas me deixa absolutamente feliz. Então eu me sinto super realizada. É o projeto que eu tenho mais carinho, acho que de praticamente todos os projetos que eu fiz na vida. Meu nome é Jonathan e vou responder perguntas para você que está aí. Você que é jovem, que não tem nada o que fazer, acabou de cabular a aula. Ou para você senhora que nem está enxergando direito. Mas esse programa para qualquer um, é, tá bom, né? Essa daqui é a nossa assistente, Azuleide. E ela me ajudará com esse programa. Responderei cartas. Você que está cansado dessa vida, quer ajuda, mande pra cá, ó. Edição. Botou beta? Isso, aqui, ó. Então, para a primeira pergunta, vamos... Mais um, gente. Quantas cartas! Muitas cartas! Deixa eu ver qual eu vou escolher. Vamos ver. Vamos ver. Acho o seu programa espetacular. Clara, gostaria de ser mais inteligente como o senhor. Obrigado. Vai estudar que você vai ser. Poderia me dar dicas de filmes, pintores, obras de arte, fazer algumas críticas? Podemos tomar um chá um dia desses? Chá? Você me manda essa carta para eu tomar chá. Quem gosta de chá? Chá tem gosto de nada. Tem gosto de erva com açúcar. Tem gosto de nada, parece água suja, sabe? Então, acho que... Não rola tomar chá. Chá é muito comum. Agora vocês vão conferir o vídeo que a gente fez dos 20 passos, que surgiu a partir de uma brisa que nós do Quarto Mundo tivemos, sobre a vida do jovem, sobre o que as pessoas pensam do jovem. E aí a gente decidiu pegar uma música da Pitty, que se chama 20 passos, e transformá-la numa... e dar uma... outro sentido para ela, e fazer um vídeo com o Jonathan. Uma vez me disseram que depois de um tempo de vida, você tem apenas 20 passos para uma porta desconhecida. Quando me deparei com a primeira porta, eu não sabia o que tinha lá dentro, e por curiosidade, abri. Abri uma porta que me deixou num lugar. Ali estava o meu desejo, e comecei a ler, a ler, a ler, a ler, loucamente. Eu precisava obter todo aquele conhecimento, o mais rápido possível. A cada desejo que eu vivia, não sabia se eles eram verdadeiros. Tchau! Bebe! Transcrição e Legendas Pedro Negri Sabendo que atrás daquelas portas existia desejos que o fundo da minha mente esconderia, eu andei para elas. Eu tinha que deixar uma porta para trás, para experimentar as outras. E depois de 19 portas, estou eu aqui, parado em frente à última. Lembrando com a ajuda de objetos, todas as outras. Estou com medo de abrir esta, por ser a última. Mas eu tenho o que fazer. E o que devo esquecer? E o que devo levar? Tempo, sensações, amor, ganância, dinheiro, vícios. Hora de levantar, encarar meu destino. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir. E devo ir. Me disseram que era o fim. Mas não era. Era apenas o final de um ciclo. E o recomeço de outro. Tudo novo. Tudo novo. Tiveram duas cenas que causaram muita polêmica aqui entre a gente, depois que foi feita. A da sexualidade e a das drogas. São dois assuntos muito polêmicos, que as pessoas ainda censuram muito. E como a galera da produção do Quarto Mundo deixou nós bem à vontade para escrever o roteiro e tal, A gente quis colocar algo que fosse polêmico e que não é... Que as pessoas tratam até com muitos preconceitos, quando passam em novelas, tipo Malhação. E aí a gente quis colocar nossa opinião sobre isso, sobre o que as pessoas pensam mesmo. Tchazam! Vamos para a próxima pergunta. Cadê as cartas, assistente? Toda sensual, linda e bela. Tchazam! Janicleide, nossa amiga Janicleide. Palmas para Janicleide! Bom, preciso muito de sua ajuda. Tenho 22 anos de idade e tenho uma filha de 5 anos. Ela perguntou como é que ela veio parar no mundo. Não sei o que falar. Me ajude. Meu, quantos anos a filha tem? Cinco? Fala que ela nasceu da boca do patatá. Isso, da boca do patatinho, do patatá. Que ela vai entender um dia. Depende, né? É, do patatá. Isso, que é mais vermelha. Tchazam! 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 Legenda Adriana Zanotto